Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. BRCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente dar continuidade ao vídeo aqui, para saber mais a respeito desse fundo de tijolos, fundo de prédios aí, né, de lajes comerciais, gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comente aqui embaixo, você conhece esse fundo, você já investe nele, você pretende sair dele, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a alcançar cada vez mais pessoas, inscreva-se no canal e ative o sino para ser notificado dos demais vídeos. O canal atualmente conta com 145 inscritos, muito obrigado a cada um de vocês, mas a gente precisa tentar alcançar 200, 500, mais precisamente mil inscritos. Então eu conto com a ajuda de vocês e vamos rumo aos mil inscritos. Vamos lá, pessoal. Este fundo, como eu já havia antecipado, ele é de lajes, é um fundo de tijolo, com um mandato híbrido, porque ele também pode investir além do fundo de tijolo, né, um fundo real, também pode investir em recebíveis, fundos em outros FIIs também. Ele é um fundo antigo no mercado, tendo início em 2010, e foi lançado com base 100 no mercado. A gestora é o BTG Pactual, é um fundo com 26 milhões de cotas, ele tem uma excelente representação no IFIX, 2,33%. Os usuários do Clube FII dão nota 3 de 5 para ele. Esse fundo vem sofrendo há um bom tempo, depois a gente vai ver no gráfico o que isso representa, mas esse fundo, ele está sendo negociado com um desconto de 23%. É como se você tivesse uma nota de 100 e estivesse pagando R$ 77. O valor que o fundo vale, o fundo vale R$ 2,8 bilhões, só que o mercado está aceitando pagar apenas R$ 2,2 bilhões. Isso representa esse desconto de 23%. Na prática, as cotas estão sendo negociadas a R$ 83, sendo que ela vale atualmente, o valor patrimonial de tudo que o fundo possui, é R$ 107,80. Como mês de referência, o mês 5, o fundo conta com 126 mil cotistas. Então, é um fundo antigo, sólido, com bom tempo de mercado, no entanto, o mercado vem batendo bastante nesse fundo. Olhem aqui que interessante. Esse fundo, como eu antecipei, ele foi lançado aqui na base de R$ 100. E lá em 2011, esse fundo teve uma alta expressiva nas suas cotações, tendo como ápice aqui algo em torno de R$ 160. E de lá para cá, é só ladeira abaixo. Então, desde 2012 para cá, esse fundo vem enfrentando muita dificuldade. Sendo que, no período aqui de janeiro de 2016, esse fundo encontra primeiramente um fundo aqui próximo dos R$ 80,00. Algo em torno de mais ou menos R$ 90 e poucos aqui. No decorrer do tempo, ele se lateralizou por um período, tentou se recuperar, chegando a atingir R$ 120,00 aqui em janeiro de 2020. Contudo, veio o momento pandêmico. Nesse momento aqui, do final de 2019 para início de 2020, antes do momento pré-pandêmico, todos os fundos e também o mercado, ele estava muito aquecido, sempre apresentando um momento de alta. Contudo, veio a pandemia e jogou todos os fundos para baixo. E de lá para cá, desde o momento pandêmico, o fundo vem próximo da mínima que ele atingiu lá, dos R$ 80,00. Esse fundo já passou por várias emissões, já passou por sete emissões. A sétima emissão, ele captou R$ 262 milhões. E atualmente, ele é um dos maiores fundos do mercado. Aqui a gente observa também que ele vem entregando, mais ou menos, a mesma quantia nos últimos meses. Algo em torno de R$ 0,45 até mais ou menos R$ 0,50. E nos últimos três meses, ele vem entregando aqui R$ 0,46. Depois, no relatório gerencial, a gente vai ver com mais exatidão os acúmulos de capital ou não, os acúmulos da cota ou não, a gente vai ver isso com mais detalhe. No último mês, como a gente antecipou, ele entregou R$ 0,46. Isso representa 0,55%. No acumulado de um ano, é 6,76%. Olhando somente para isso, sem observar o passado, sem observar a queda, é um bom resultado para um fundo de tijolo, um fundo de laje. E tendo por entendimento que a gente está num momento bem complicado da economia, um momento de crise, um momento preocupante. Então, assim, é uma taxa aceitável. Contudo, não se deve olhar apenas para números, tudo bem? Vamos analisar um pouco mais aqui a respeito do fundo. Aqui a gente já entra dentro do relatório gerencial. Ele traz aqui como destaques, de acordo com o seu último relatório gerencial, o tamanho de mercado dele, o valor de mercado, mas quanto é que realmente é o valor patrimonial, quanto esse fundo vale em total, quanto que ele rendeu atualmente. Isso representa quase 7%. Quantidade de cotistas aqui de R$ 126 mil. Ele vem trazer que no total, no total o fundo está vago 9,4%. E fisicamente o fundo está vago 22%. Então, aqui são números um pouco preocupantes. Qual a diferença de vacância física para vacância financeira? Ora, a vacância física é de da área que o imóvel, que o fundo tem para alocar, 22% do que ele tem para alocar está vago. Mas então, por que dessa diferença de 22% para 9,4%? É porque os imóveis têm valores diferentes. Imagina que você tem um imóvel no centro e na região onde você mora, o centro é super, hiper, mega valorizado. E que você também tem um imóvel na parte mais periférica da cidade, onde é super desvalorizado. Por mais que você tenha dois imóveis, ora, se você tiver o seu imóvel do centro desocupado, isso vai ter um impacto muito maior. Só a título de suposição, supondo que o imóvel do centro, ele te dê um retorno, por exemplo, de R$ 1.000,00. E o imóvel da periferia, da parte mais afastada, te dê R$ 200,00. Ora, qual vai impactar mais para você? Então, isso representa. E não necessariamente tem a ver, só que aqui eles consideram muito a área alocável. Então, às vezes, você tem dois imóveis de 200 metros quadrados, os dois. Só que pela localização, um você aluga por R$ 1.000,00, o outro por R$ 200,00. Então, é isso que dá essa diferença do impacto. Apesar de ter um número grande de vacância, que isso é preocupante, 20%, é normal, entre aspas, pelo momento pandêmico, mas é uma vacância preocupante. Em termos de impacto, está impactando apenas, entre aspas, também 10% aproximado do fundo. Aqui ele vem mostrar a evolução dos cotistas no decurso do tempo. que o fundo vinha lateralizado em relação à quantidade de cotistas até mais ou menos 2016, e ele começa a dar um crescimento a partir de 2017. A mesma coisa também é para investidores e pessoas jurídicas, também tendo um bom crescimento a partir de 2018. Uma crítica, o que a gente tem observado? Que dependendo da gestora, eles vêm trazer o relatório muito mais detalhado, muito mais dinâmico, muito mais simples de acessar, ao passo que outros gestores trazem algo totalmente complicado. Então, assim, eu não gostei desse relatório gerencial, eu achei ele totalmente confuso, não é claro, porque o que a gente tem que entender é o seguinte, tem-se que pensar que atualmente, já está contando com, vou exagerar, mais quase 2 milhões de investidores em fundo imobiliário. E há pouco tempo atrás, tinha 300 mil. Então, esse 1 milhão e 700, arredondando aí, para cima, bem para cima, são de pessoas novatas, muito provavelmente, pessoas que não têm acesso ao mercado, e aí ela se depara com um tipo de relatório desse, não vai entender nada. Então, o ideal é que o fundo seja o mais simples dentro do possível e mais transparente possível. Mas vamos lá. Aqui ele vem mostrar como vem evoluindo a vacância financeira do fundo. Apesar, ele vem aumentando, mas assim, os investidores, às vezes, observam apenas um ponto. Tem que observar que está em crise, seja crise econômica, seja uma crise até social, o momento é preocupante. Então, o fundo não disparar na sua vacância é algo positivo, sim. Porque passou tempos e tempos imóveis fechados aí, e ainda assim não teve destrato, não teve entrega do imóvel. Então, isso é um ponto positivo, sim. Outro ponto aqui, que não está muito claro aqui, é o seguinte. Lá em novembro de 2020, o fundo teve aqui, aqui ele não deixa isso claro para quem não entende de indicadores aí, não entende um pouco de demonstração de resultado, um pouco de noção contábil. Ele teve como lucro, essa parte mais escura, esse azul um pouco mais escuro, o FFO, que é como se fosse o fluxo de realmente o que ele recebe, e a sua distribuição do que realmente o que ele distribuiu. Então, vamos lá. Importante saber, ele acumulou aqui, 1,99% de lucro em novembro de 2020. No entanto, de lá para cá, você observa que ele não distribuiu esse lucro ainda. Então, assim, pelo que a gente percebe, esse maior lucro aqui, aparentemente, ele está lá sob reserva, e ele vai ter que ser entregue até junho ou julho do corrente ano. porque o fundo tem que distribuir 95% a cada seis meses. Ele não pode reter por mais de seis meses. Então, acredito eu que uma boa parte desse recurso vai ter que ser distribuído por agora. O que a gente observa é o seguinte, em novembro de 2020, ele ajustou isso como 44% e entregou 47%. Então, ele comeu um pouco da reserva. Aqui, em dezembro, novamente, apurou 0,66%, ajustou 44%, mas entregou acima. Então, você vem observando que ele vem sempre entregando acima do que ele vem ajustando. Sempre vem entregando acima do que ele vem ajustando. Então, em tese, ele vem comendo caixa dele. Então, a gente observa aqui por que em determinados meses ele recebeu muito, sendo que está tudo mais ou menos estável, as receitas. Por quê? Ora, porque, apesar de ele ter caixa, ele entrega com a certa, sempre aquela mesma quantia, mas, no mês ou em outro mês, o inquilino pode não ter pago, pode ter atrasado o pagamento e tudo isso reflete aqui. Janeiro, fevereiro, que voltou a ter novamente um lockdown novamente, novamente tendo restrições mais pesadas, você observa aqui que o recebimento foi menor. Com agora, o retorno, entre aspas, da normalidade, não está total, mas como tem muito mais flexibilidade, você observa que já volta novamente a receita e o pagamento maiores. Novamente, não fica muito, muito clara a forma de DRE deles nem do balanço, mas o que a gente entende aqui? Ativo é tudo que o fundo tem a receber. O passivo mais o patrimônio líquido, essas duas partes, eles têm que zerar com o ativo. Então, ele apurou em abril de 2021, R$3.600.000,00. O ativo mais o passivo é o que tem que sobrar. O que são ativos? Ele recebeu dos imóveis R$3.000.000,00. Ele, de crise, recebeu R$130.000,00. De outros FIIs, R$120.000,00. Aluguéis a receber ainda, estão pendentes aí, R$43.000,00, R$30.000,00 de reserva de caixa que está aplicada em renda fixa e assim por diante. Tudo bem? Mas aqui não fica muito claro aqui desses valores, o que isso representa em cota e tudo mais. Já nesse outro demonstrativo aqui, o DRE, ele traz aqui para nós, mas ele não fala das reservas acumuladas daquele, por exemplo, daquele R$1,99,00 que a gente viu no slide anterior. Ele faz um comparativo de mês a mês. Aqui ele guardou em março, em abril não reservou. Receitas aqui, ele teve aqui, ele está com um saldo. Aqui, no final das contas, ele mostra o quanto ele distribuiu. Tudo bem? Vamos à frente. O que é o ponto preocupante desse fundo? E isso não é de agora, é de um grande bom tempo isso vem acontecendo. Esse imóvel aqui, ele vem trazendo problema e algo crítico para o fundo há muito tempo. Esse Senesp faz um bom tempo que ele está sendo algo crítico nesse fundo. Esse Senesp, o fundo, aparentemente, pelo que demonstra que o fundo é dono de 31% dele, e esse fundo está representando 50% de vacância. e outro fundo também, outro imóvel, o Diamond Tower, ele também, o fundo é dono de 100% do ativo, mas 25% dele apresenta vacância. E aqui também, mais 18%. E aqui são aqueles números que a gente viu lá no início, de 22% de vacância física. Então, precisa atuar o quanto antes para tentar solucionar principalmente esses dois fundos aqui. E aqui ele fala o que isso dá de potencial para o fundo caso ele consiga alugá-los. Então, se alugar o Senesp, isso pode representar 12% a mais de receita potencial para o fundo e mais 24% de receita potencial para o fundo. Vamos à frente. Aqui, ele traz mais alguns índices. Como que é reajustado esses aluguéis? Então, 41% está pelo IPCA, 55% pelo IGPM e 2,9% pelo IPC, pela FIP. O que acontece? O IGPM, nem todos os fundos de tijolo, fundos de imóveis têm conseguido repassar o IGPM, porque o IGPM está disparado. Então, isso assim, ele está muito descolado. Pode ser um mau sinal na hora de renovar esses contratos. tipicidade. Que tipo de contrato esse fundo possui? Então, na sua imensa maioria, ele possui 86% em contratos típicos e 13,9% em contratos atípicos. Contrato típico é um contrato mais regular, geralmente de curto prazo. Não, não, ele não se estende por muito tempo. Ele responde pelas leis contratuais que existem. Então, tipo, caso o inquilino queira sair, ele tem que avisar com uma certa antecedência e daí para frente ele pode sair do imóvel. já no contrato atípico, geralmente, caso o inquilino opte por sair, ele tem que acertar todo o tempo para frente que ele tem lá no imóvel. Então, tem os pontos fortes e o ponto fraco de cada tipo de contrato. Então, não necessariamente o atípico é melhor ou pior do que o típico. Aqui ele mostra quando que vai vencer os contratos. Então, assim, se esse fundo não der uma retomada até 2024 pode ser que ele venha cair mais ainda porque ele já vem apresentando um problema grave como a gente viu lá no início. Esse fundo vem com um gráfico de decréscimo de só queda desde 2016, salvo engano. Então, se até 2024 ele não solucionar essas quedas, essas faltas de alocações e caso esse pessoal que está aqui, esses inquilinos, não renovem, o fundo pode apresentar mais quedas nas suas cotações. Aqui ele vem falar dos principais inquilinos, outro ponto preocupante é isso aqui, bem que 60, 63% são diversos. O fundo está concentrado em 13, quase 14% na Petrobras, então isso é preocupante. Quase 7% na Samsung, mais 5% na Volkswagen. Então, esses números aqui mais diluídos não é tanto problema, mas é um pouco preocupante estar com quase 14% na Petrobras. aqui ele mostra, esse fundo possui 14 imóveis, 10 em São Paulo e mais 4 no Rio de Janeiro. Você vai observar aqui a localização de cada um desses imóveis aqui. Então, note que esses aqui estão próximos uns aos outros e assim, pode ser também que esses próprios imóveis às vezes concorram entre eles. Então, olha a quantidade de imóveis próximos aqui. Se não tiver muita demanda para aquela região, ele vai estar concorrendo com ele mesmo. Então, isso pode ser um ponto negativo, tá? Mas, ele possui, assim, nem todos os imóveis do fundo estão de altíssimo padrão. AAA, AAA, ótimo, mas aqui já é A, AAA, AAA, já é B, olha a quantidade de imóveis classe B. E o imóvel lá que tem trazido bastante problema, TNSP aqui, e o Diamond Tower. vamos ver os imóveis lá do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele conta com quatro imóveis e as suas localizações, novamente, são localizações próximas umas das outras. Então, também pode ser que um imóvel acabe concorrendo com o outro, tá? Antes da gente dar continuidade ao resto do vídeo, vai ter mais alguns slides aqui para frente, o relatório tem muita coisa, mas na minha opinião, espaço, solto, não é muito claro, na minha opinião, assim, não tenho muito, não fiquei muito satisfeito com o relatório desse fundo, não. Vou pedir para vocês, por gentileza, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha do fundo, minha opinião pessoal, que não é recomendação de compra, venda, nem manutenção do ativo. Se você quiser adentrar a esse fundo, eu colocaria pequeno capital, assim, porque se o fundo cair ainda mais, beleza, você não vai estar tão exposto. Contudo, se ele voltar ali próximo do seu PL, próximo do que ele realmente vale, você vai ter um excelente ganho de capital aí. Você pode ganhar aí 20% de valorização aí do seu capital. Mas, não é indicação de compra nem de venda, eu não tenho interesse nesse fundo não. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal, ative o sino para ser notificado dos demais vídeos. Muito obrigado aos 145 inscritos do canal e por favor, vamos nos ajudar aí a chegar a 200, 500, 1000. Então, eu conto com a ajuda de vocês e vou ficando por aqui. Boa noite. Fui! Fui!